Música Pessoal, vamos seguir o nosso evento para a gente tentar ficar no horário falta mais um painel antes do almoço peço a todos vocês que tomem seus lugares esperar um pouquinho o ministro já está aqui? Bom, vamos lá nosso próximo painel será sobre reduzindo custos Brasil logística e infraestrutura para fazer esse painel convido o nosso ministro de infraestrutura Marcelo Sampaio e o João Alberto Abreu CEO da Rumo e para moderar, Lucas Marchiori analista de bens de capital e transporte do BTG Pactual bom painel a todos Música Muito bom dia a todos obrigado pela presença muito legal ver o auditório cheio para falar de um tema tão importante para o agro logística, competitividade, redução de gargalo ganho de produtividade então bem legal ver o interesse peço por favor, quem está no auditório por favor, tomar os assentos para a gente começar bom dia também para quem está acompanhando aí o painel de moda online pelo canal no YouTube acho que é vamos dizer o roteiro aqui é debater e discutir um pouquinho sobre redução de gargalo redução de custo logístico então prazer contar com o ministro Beto mais uma vez também obrigado pela presença já uma presença recorrente aqui no evento ministro vou começar com você acho que para começar se você pudesse eventualmente passar pelos projetos que foram trabalhados pelo seu time pelo ministério nesses últimos anos a gente sabe que foram alguns o ministério trabalhou bastante nesses últimos tempos quais foram os principais projetos que vocês se dedicaram aí para trabalhar nesse ponto específico de redução de gargalo logístico redução de custo de transporte e tudo mais acho que seria um bom começo obrigado pela presença está ótimo bom dia a todos é um prazer estar em São Paulo já dei uma olhada rápida na auditória aqui eu acho que eu sou o único de gravata então realmente é um burocata de Brasília senhores grande honra poder falar de um tema tão importante para o país eu quero cumprimentar aqui o meu amigo que tem feito uma diferença na Rumo tem trabalhado muito forte com o Beto que é um parceiro da infraestrutura do Brasil prazer estar contigo Beto cumprimentar também o Lucas e o BTG por esse espaço pra gente falar um pouco de infra a gente tem trabalhado muito forte no Ministério da Infraestrutura talvez em duas grandes frentes que eu posso resumir assim a primeira delas é a ação do Estado o dinheiro o recurso do contribuinte via o Orçamento Geral da União para que possamos prover infraestrutura no país e a gente tem o agro geralmente na fronteira está sempre expandindo a sua fronteira e é o desafio do Estado prover infraestrutura em muitas dessas regiões então a gente tem trabalhado em pavimentação de rodovias ali na região centro-oeste na região norte com a BR-163 a gente fechou então os 51 quilômetros que faltavam em direção ao arco norte e a gente conseguiu com apenas esse investimento reduzir em 24% o custo do frete em direção ao arco norte a gente segue pavimentação na BR-230 transamazônica com mais de 150 quilômetros pavimentados nesses últimos 3 anos na BR-158 na BR-155 são rodovias longitudinais que estão levando nossa produção do centro-oeste em direção aos portos do norte Vila do Conde Miritituba Itaqui e isso tem feito aí a diferença é importante a gente ter essa visão quando fala de agro a gente ter outras alternativas que não seja somente o porto de Santos e o porto de Paranaguá para exportar a nossa produção então o esforço nosso por parte do orçamento de la União é procurar então fomentar esses outros eixos acima ali do meridiano 16 produção acima do meridiano 16 e escoar em direção ao arco norte então isso segue com obras também do ferroviário a gente está hoje com a obra da Fiol 2 ferrovia integração oeste-leste sai ali de Caetité em direção a Barreiras ferrovia que tem uma vocação muito grande para o agronegócio pegar todo esse agro do oeste do baiano levar para os portos na região de Ilhéus somando ali a Fiol 1 no setor ferroviário também no nordeste nós retomamos as obras da transnordestina a gente vai fazer aquele L invertido ali do Piauí pegando o interior do Pernambuco em direção ao porto de Pecém no Ceará ou seja também no Mato Piba a gente segue também provendo infraestrutura ferroviária isso aí com orçamento da União poderia falar aqui da BR-116 do Rio Grande do Sul da BR-235 no sítio do Piauí a própria BR-364 no Mato Grosso nós duplicamos um grande trecho no Mato Grosso da 364 que é um tronco importante em direção a Rondônia os portos ali em Porto Velho pegam a hidrovia da Rio Madeira então a gente tem feito um esforço em todos os modos de transporte e a gente sabe que os modos ferroviários e o hidroviário é extremamente importante no setor do agronegócio a gente está falando de uma commodity que a gente precisa procurar modos de transporte que tem a vocação de transportar grandes volumes com baixo valor agregado então o esforço nosso é nesse sentido quando a gente fala do braço com o setor privado e é que está aqui a Rumo que tem feito um trabalho brilhante no setor ferroviário a gente está falando então de leilões nós fizemos 100 leilões nesses últimos 3 anos 9 meses e é emblemático então falando de um país que tem contratado hoje no setor de infraestrutura de transporte 120 bilhões de reais a gente pode dizer que a performance econômica do Brasil para a próxima década já está contratada no que tange a infraestrutura se tomarmos então saneamento setor de energia setor de óleo e graz a gente chega então a 900 bi contratado com setor privado isso é impressionante porque a gente está falando de um investimento que tem o setor privado como protagonista setor privado ousado corajoso e tem comparecido na bolsa de valores e participado dos nossos leilões então no setor de infraestrutura de transporte acho que talvez destacar algumas concessões importantes tivemos a ferrovia norte e sul a rumo levou ali já na agenda de 100 dias em 2019 uma ferrovia que está ficando pronta agora no final do ano neste ano que vem para que nós possamos ter então esse eixo do porto de Itaqui no Maranhão até o porto de Santos chega ali em Estrela do Oeste conecta a Malha Paulista que a gente totalmente conectado dando mais alternativas para o agro brasileiro no setor ferroviário também tivemos a FIOL 1 também concedida ao setor privado a BAMIN levou ali de Ilhéus a Caetité investimentos estão sendo realizados para colocarmos então o setor ferroviário pujante no Brasil no setor rodoviário a gente segue com obras também concessões importantes fizemos a Belém Brasília BR163 a rodovia concedida 414, 080 então são quase 850 quilômetros de rodovia hoje que está a cargo da Eco Rodovias fazendo um trabalho também muito importante para nós no interior do Brasil levando a produção do agro em direção ao norte também então é importante a gente ter o setor privado junto conosco o setor rodoviário que refizemos aqui a Dutra fizemos também ali no Triângulo Mineiro a 364, 365 ou seja, são concessões onde a gente tem o setor privado assumindo o protagonismo do investimento e a gente tem só no setor rodoviário quase 50 bilhões de reais contratados para investimentos de duplicação de terceira faixa ponto de parar de descanso para os caminhoneiros e a gente está focado em reduzir o custo do Brasil no setor portuário nós fizemos 36 arrendamentos portuários Lucas pensar que na nossa história tinha sido apenas 16 a gente fez 36 fizemos aí também a assinatura de 145 terminais de uso privado o setor privado no setor portuário tem dado um show de eficiência fez com que mudasse a dinâmica desse setor migrando boa parte da carga que era transportada em terminais públicos para os portos privados e nos impõe então essa agenda que nós temos trocado com muita dedicação que é a privatização das companhias DOCAS brasileiras que são os portos públicos fizemos a primeira delas no final de março a companhia DOCAS do Espírito Santo um grupo de investidores do Grupo Quadra ganhou a operação e vai operar então o porto do Espírito Santo e vamos fazer até o final do ano mais algumas privatizações importantes São Sebastião aqui no litoral paulista o porto de Itajaí e o porto de Santos que é uma agenda também emblemática desafiante para nós mas está no Tribunal de Contas da União assim que nós tivermos o sinal verde vamos seguir então com a privatização do maior porto do Hemisfério Sul vamos falar de aviação porque a gente não está transportando grãos para aviação mas é um prazer estar aqui com os senhores Lucas, estou aqui à disposição vamos falar um pouco de infra e detalhar qual é um desses projetos Obrigado, ministro dá para ver que teve muito projeto realmente recentemente Beto, vou puxar o mesmo tópico com você e queria de certa forma que você elencasse um pouquinho das entregas recentes da Rumo dos vários projetos que a companhia tem tocado o que mais te salta aos olhos com relação a esse desgargalo da redução do custo de transporte do custo de infraestrutura se puder comentar um pouquinho de novo, obrigado pela presença Eu que agradeço, Lucas obrigado aqui pelo convite um prazer enorme estar aqui mais mais uma vez com vocês cumprimentar aqui, vou discordar com ou sem gravata a gente tem liderando o Ministério de Infraestrutura uma pessoa que tem feito a diferença para esse setor objetivo líder ágil veloz trabalhando junto com o setor privado então um prazer enorme estar aqui com você com relação a Rumo vou dar um passo atrás ouvindo algumas palavras aqui que acho que vale a pena trazer para o contexto um que você falou que é o custo Brasil e o outro é a competitividade da infraestrutura brasileira frente aos mercados lembrando que dentro do setor do agronegócio o Brasil, Estados Unidos e Argentina ou seja a parte aqui do oeste digamos assim do mundo é que fornece alimentos todo mundo sabe lá para o leste e a gente tem ali na região do sul da Ásia Indonésia Índia 50 por no raio de mais ou menos mil quilômetros 50% da população mundial então esse lado do mundo aqui precisa alimentar aquele outro lado do mundo que tem uma concentração gigantesca de 3 bilhões e meio de pessoas vivendo de forma bastante concentrada e aí a nossa visão dentro dessa realidade e com o Brasil e os Estados Unidos sendo os dois grandes provedores de alimentos do mundo foi de fato investir em infraestrutura para ter a competitividade necessária para botar os nossos produtos nos seus destinos da melhor forma possível e a boa notícia para o Brasil é que os Estados Unidos apesar de ter uma produção que é o dobro da nossa vou citar aqui dois produtos os mais relevantes milho e soja os Estados Unidos produz nesses dois produtos 500 milhões de toneladas mas só conseguem exportar 60 60, 65 um consumo interno muito grande o Brasil apesar de ter uma produção que é a metade desse valor 250 está exportando mais de 100 então o Brasil hoje já é o número um no trade global de grãos quando a gente olha isso do ponto de vista global então esse é um fator importante ele não só é o primeiro tomou a posição dos Estados Unidos há um, dois anos atrás mas vai expandir essa liderança porque o Brasil vai continuar aumentando sua produção tem espaço para isso tem terra arável para isso preservando o meio ambiente diferente dos outros Estados produtores principalmente Estados Unidos diante desse contexto quer dizer diante da oportunidade que o Brasil tem de aumentar a sua liderança no trade global de grãos e continuar alimentando o mundo a nossa visão foi construir uma infraestrutura competitiva as políticas públicas nos últimos anos favoreceram esses investimentos e o fato é que agora no primeiro semestre de 2022 eu acho que essa discussão ela é super oportuna o Brasil acabou de passar os Estados Unidos em competitividade em dólar por tonelada para levar por exemplo uma tonelada de soja aqui do Mato Grosso para colocar na China comparado com o Corn Belt por exemplo se for milho para colocar nos Estados Unidos vindo pelo Mississipi que é a principal rota então esse país não pode mais dizer que da porteira para fora o país não é competitivo em infraestrutura o Brasil acaba de tomar a posição dos Estados Unidos como sendo o país mais competitivo para colocar produtos do agronegócio nos seus destinos principalmente eu estou falando aqui a China que é o principal mercado consumidor então a discussão agora é como é que nós ampliamos essa liderança o Brasil é líder em tecnologia nós chamamos da porteira para dentro que é dentro da fazenda produtividade uso de tecnologia variedades agrícolas mas agora também na logística temos essa liderança e passamos nos Estados Unidos é muito importante isso em função principalmente de uma grande quantidade de investimentos que foram feitos nos últimos anos a nossa parte Lucas o nosso objetivo é continuar tendo a posição mais competitiva nas geografias que nós operamos então por isso que foi importante o leilão da Norte Sul e aí uma curiosidade aqui para vocês esse leilão que foi feito Marcelo você estava lá na época como secretário executivo é de uma ferrovia que cruza o Brasil de Norte a Sul e que começou a ser construída em 1986 quase 40 anos foi leiloado em 2020 nós concluímos o ano passado e já está em plena operação o último trecho vai ser entregue agora em março de 2022 em 2023 e nós vamos ter o Brasil ligado de Imperatriz no Maranhão até Rio Grande no Rio Grande do Sul via ferrovia isso depois de quase 40 anos é esse tipo de coisa que a gente tem que evitar um país quase 40 anos para construir uma ferrovia tão importante para o nosso negócio esse para a gente é o marco do ponto de vista de mudança de competitividade na infraestrutura brasileira primeiro segundo os investimentos que estão sendo feitos no estado de São Paulo e no Porto de Santos que o ministro tem apoiado para transformar o nível de eficiência e produtividade no maior porto como você disse do Hemisfério Sul e agora olhando para frente começando ainda esse ano nosso objetivo é avançar com a ferrovia rumo ao norte do Mato Grosso nós vamos começar a construir agora quase 700 quilômetros de ferrovia no estado do Mato Grosso que responde por 40% da exportação brasileira de grãos 40% das exportações estão concentradas naquele estado que só tem 300 quilômetros de ferrovia o estado do Mato Grosso tem uma área equivalente a Espanha e a Alemanha juntos e só tem 300 quilômetros vamos botar mais 700 quilômetros de ferrovia lá mil quilômetros para reduzir essa distância que é feita hoje via rodovia via rodovia então o nosso objetivo agora é aumentar a nossa posição competitiva com relação principalmente aos outros países eu sempre digo para os competidores e para as outras opções logísticas que nós temos dentro do Brasil que o nosso competidor está lá fora nós precisamos trabalhar junto com o poder público com o setor privado com as associações para aumentar nossa posição fomentar esse desenvolvimento do Brasil para que o país tenha uma posição cada vez maior de liderança frente às alternativas que o mercado consumidor na Ásia dispõe a nível global então essa é a nossa visão de forma bastante ampla Lucas Beto, obrigado e acho que ficou evidente não dá para falar em desgargar logístico para produção de grão no Brasil sem falar em desenvolvimento de ferrovias ministro e acho que parte desse desenvolvimento que teve nos últimos anos veio muito a carrego de uma modernização regulatória acho que não só os leilões mas também a gente teve o advento de uma importante um novo marco regulatório no segmento de ferrovias que foi a introdução no regime de autorização então queria que o senhor pudesse por favor comentar um pouquinho sobre o que isso pode mudar no jogo de ferrovia no Brasil ótimo já está mudando a gente trabalhou no setor ferroviário num tripé o primeiro eixo desse tripé é justamente fazer o leilão dos ativos que ainda estavam sobre a gestão da União então fizemos ferrovia norte e sul fizemos a ferrovia integração oeste e leste o próximo então é a FIOL 2 fechando agora 75% de execução da VPL positivo vai para leilão agora em 2023 segundo eixo foi a gente fazer a renovação antecipada dos contratos de concessão existentes então a gente tinha ali concessões realizadas na década de 90 contratos obsoletos se encerrando em 2028 2026 nós antecipamos a renovação desses contratos para que nós pudéssemos então também antecipar os investimentos investimentos importantes na chegada aos portos a gente fez aí a renovação da própria Malha Paulista na Malha da Vale tanto em Vitória Minas quanto em Carajás da MRS que tem a ferradura na chegada ao Porto de Santos e essa malha que vai ter investimentos já está tendo investimentos no interior paulista por exemplo é uma malha que nós herdamos a ideia do Império então nós temos hoje ferrovias de ponta com capacidade de operação com velocidade no interior do país mas quando chega próximo do porto a gente tem um gargalo a velocidade de operação diminui muito a nossa capacidade acaba colocando uma ineficiência para o Estado então a gente antecipou e essa moeda está mudando a gente tem tido investimentos substanciais na chegada aos portos e as ferrovias ganham uma capacidade maior e a terceira perna desse eixo foi a mudança regulatória no marco regulatório do setor ferroviário a gente trouxe então o regime de autorização para o setor de ferrovias regime que foi um sucesso no setor portuário que é um sucesso no setor aeroportuário e por que não ter isso um setor ferroviário então nós mudamos a legislação e permitimos então que o setor privado assuma então esse protagonismo no investimento então ele assume o risco de engenharia assuma o risco de investimento e ele agora pode por autorização solicitar a construção de uma ferrovia que era uma exclusividade um monopólio do Estado brasileiro então isso transformou o setor nós tivemos aí 89 pedidos de autorização nesses últimos meses 27 deles já autorizados nós estamos falando aí de quase 240 bilhões de reais de investimentos em novas ferrovias no país pelo regime de autorização o desafio agora é a gente conseguir fazer com que essas ferrovias possam realmente se tornar realidade o setor da celulose tem feito investimentos nessa agenda a gente tem reparado que o mercado tem hoje uma falta de engenheiros ferroviários a necessidade de nós nos capacitarmos para esse novo momento do setor de ferroviário no Brasil então em 3 anos em 9 meses nós renascemos o setor ferroviário no Brasil uma retomada desse setor que vai nos próximos 5 anos ser responsável por 30% do transporte de mercadorias no país hoje a gente tem buscado esse equilíbrio na matriz de transporte e ter o setor ferroviário ocupando um espaço maior nessa matriz de transporte vai ser o nosso maior legado em termos de sustentabilidade a gente tem uma agenda forte de ISD no Ministério da Infraestrutura mas sem dúvida nenhuma equilibrar essa matriz de transporte pelo setor ferroviário é o maior legado em questão de sustentabilidade também Beto, eu queria te ouvir nesse ponto também como a Rumo recebeu essas modificações regulatórias todas se quiser comentar um pouquinho não só das autorizações como também o projeto que você já antecipou um pouquinho principalmente o projeto da FATO projeto que liga até Lucas do Rio Verde um pouco de atualização sobre esse projeto também que seria legal Excelente você ter alternativas regulatórias que traz agilidade e segurança jurídica para o setor então nós apoiamos desde o início foi um trabalho feito mais uma vez a quatro mãos com o Ministério da Infraestrutura com as empresas do setor tentando contribuir para ter a solução regulatória que trouxesse a segurança necessária para os investimentos arrumo dentro desse novo marco regulatório desse novo modelo regulatório pedimos já ao Ministério dez trechos de contratos de autorização três deles já assinados inclusive dois envias de assinatura para os próximos meses e o objetivo aqui é garantir que tenhamos modelos que facilitem o investimento principalmente em áreas como nós chamamos as short lines que você pode usar uma ferrovia tronco para puxar trechos e chegar a determinados bolsões de produção então você ter esse tipo de flexibilidade regulatória como existe em outros países e como existe em outros setores já principalmente o portuário aqui no Brasil foi um grande avanço para destravar investimentos importantes no Brasil nós temos também nesse contexto das antecipações de renovação a malha paulista como ótimo exemplo porque a malha paulista tinha a capacidade para transportar só 35 milhões de toneladas os investimentos que estão sendo feitos vão dobrar a capacidade dessa malha para 70 milhões de toneladas já em 2025 então os investimentos estão sendo feitos então essa antecipação dos modelos regulatórios atuais de concessão também eram necessários que é a primeira perna que o ministro comentou aqui então sem dúvida a nossa visão é que essa participação de 15% do setor ferroviário na matriz de transporte brasileira vai dobrar nos próximos anos para 30% como tem que ser num país continental como o nosso esse é o primeiro ponto e segundo o impacto ambiental como o ministro colocou muito bem quando você transporta via ferrovia as emissões equivalem a 75% a menos do que quando você faz o mesmo movimento por tonelada no setor rodoviário então do ponto de vista ambiental também um ganho enorme fora segurança custo eficiência etc então essas são as alavanques e o papel que a Rumo está fazendo dentro desse novo contexto regulatório com relação a extensão no Mato Grosso a nossa expectativa é começar a obra ainda esse ano existem detalhes finais então vamos ter novidades no curtíssimo prazo ministro acho que de certa forma é impossível falar corredor logístico sem pegar a ponta final que é o gargalo portuário você já colocou isso um pouco na sua introdução e aí eu queria também ouvir um pouquinho desses planos mais recentes para o setor portuário a gente claro discute de Santos mas existe a construção de um outro corredor logístico ali para o norte se puder comentar um pouquinho como é que o ministério está vendo e está trabalhando para rampar esses corredores portuários esses outros corredores logísticos também seria legal excelente citou portuário que é responsável por quase 97% de tudo que se importa e que se exporta no país o Brasil ainda é um país voltado para o Atlântico a gente tem aí nossas principais relações comerciais estão com países estão fora aqui da América Latina da América do Sul então o esforço nosso como país de ter os portos eficientes eles não serem gargados e não tem sido acho que a mudança que nós tivemos em 2012 da legislação que permitiu os terminais de uso privado movimentar a carga de terceiro fez realmente essa grande transformação no setor portuário setor portuário que nós temos então os terminais de uso privado nós temos mais 51 tupes para autorizar agora nos próximos meses ou seja vamos continuar fomentando o setor portuário tendo o setor privado como protagonista no setor público a nossa agenda é a privatização das companhias DOCAS nos nossos portos públicos nós qualificamos na última semana mais dois portos para privatização a companhia DOCAS do Rio de Janeiro a CDRJ e a companhia DOCAS do Pará que está muito alinhada com a nossa estratégia de fomentar o setor portuário na região norte nós temos hoje portos fluviais em Miritituba grandes trades o setor se estruturou ali ao redor do rio Tapajós para utilizar o rio como um braço importante para escoar essa produção mas também precisamos ter a companhia DOCAS do Pará responsável pelos esportes de Miritituba Vila do Conde ali próximo de Belém também pujantes com estrutura para dar eficiência nessa exportação a estrutura que nós temos hoje e o Beto lembrou bem foi pela primeira vez na nossa história no ano passado o Brasil foi mais eficiente o centro-oeste brasileiro mais eficiente do que o meio-oeste americano isso se dá por investimentos e infraestrutura esse país começa a ser eficiente da porteira para fora então eu poderia dizer que o setor portuário está tendo um olhar técnico de uma agenda responsável herdamos todos os portos públicos deficitários com prejuízos Porto de Santos tinha um prejuízo de mais de um bilhão de reais e em apenas três anos todos os portos hoje são superavitários Porto de Santos tinha um prejuízo de 500 milhões de reais e o ano passado fechou com 400 milhões de lucro esse ano a gente fecha com mais de 600 milhões de lucros e 2 bilhões de reais em caixa ou seja o que estavam fazendo com nossos portos nossos portos precisam ter um olhar técnico responsável a mudança de gestão foi fundamental para que nós pudéssemos então chegar a esses resultados nós saímos aí só pensamos em empresas públicas em 2015 as empresas públicas brasileiras deram um prejuízo de 40 bilhões de reais inflação de 10,56% não teve pandemia e não teve conflito armado em 2015 esse é o custo da corrupção e o setor de infraestrutura o setor de infraestrutura a gente acabou com a corrupção sistêmica acabamos com os prejuízos do setor portuário e as mesmas empresas públicas que deram um prejuízo de 40 bilhões de reais em 2015 o ano passado deram um lucro de 188 bilhões de reais esse é o novo Brasil esse é o novo setor de infraestrutura que está sendo tocado com essa responsabilidade com essa tecnicidade que é muito importante o setor portuário que era tido como um grande setor que tinha dificuldade para escoar a produção com essa tecnicidade com o setor privado que assume então a eficiência da operação a gente tem hoje então esses resultados então vamos continuar investindo no setor portuário com o braço do setor privado que é realmente a grande força motriz desse país acho que no último close andei a companhia deixou claro que agora o próximo foco institucional da companhia é desengagalar o Porto de Santos queria te ouvir um pouquinho sobre o projeto da FIPS o que isso pode transformar em termos de competitividade a operação da Rumo como um todo perfeito o Porto de Santos de fato sempre foi uma área de atenção o ministro Marcelo comentou aqui e eu lembro Marcelo em 2020 foi o primeiro ano da história que a SPA que a autoridade portuária do Porto de Santos deu lucro na história depois de uma gestão técnica onde conseguimos construir um master plan de investimento para o Porto de Santos para os próximos 10 anos então hoje você tem segmentação de produto no Porto e tivemos a tranquilidade de fazer os investimentos no Porto de Santos nós investimos nos últimos dois anos quase 300 milhões de reais independente do contrato da FIPS ter sido assinado aí foi boa pergunta Luiz porque o contrato da FIPS saiu do Tribunal de Contas há 30 dias atrás e essa semana nós operadores ferroviários no Porto de Santos chegamos a um acordo eu comentava com o ministro ali na sala antes disso então nós tivemos a tranquilidade de fazer os investimentos no Porto independente da assinatura do contrato os investimentos eram necessários pela segurança de que as coisas iam caminhar da forma adequada então a FIPS hoje tem um modelo regulatório completamente diferente inovador não é um modelo de concessão é um modelo onde para também a plateia entender FIPS é a malha ferroviária dentro do Porto de Santos onde as operadoras ferroviárias que estão presentes no Porto juntas tem uma governança própria e operam aquela malha no modelo de condomínio não é uma concessão que vence em determinado prazo com as obrigações que foram acordadas para fazer os investimentos nós vamos investir nos próximos 5 anos 1 bilhão de reais a mais no Porto de Santos para redesenhar completamente a malha do ponto de vista de eficiência e produtividade mais uma vez um modelo regulatório inovador construído com o setor privado que vai permitir que a gente tenha não só o maior porto do Hemisfério Sul mas disparado mais eficiente também rodada final de pergunta aqui para os dois ministro vou começar com você de novo mensagem final para quem para o produtor agrícola para quem quer investir em reduzir gargalo logístico para quem quer investir em infraestrutura no Brasil qual a mensagem final? Bom, falando para o agro tem uma lei importante que o agronegócio vive e respira isso todos os dias que é a lei da semeadura tudo que se planta se colhe e nós plantamos um setor eficiente nesses últimos anos um setor que viu marcos regulatórios sendo transformados revistos na agenda portuária na agenda ferroviária na agenda econômica e nós estamos colhendo frutos do que foi plantado em meio a essa confusão que nós tivemos com a pandemia mesmo assim estamos colhendo tudo o que nós plantamos de bom de técnico de correto e eu acho que a mensagem final é que nós possamos então seguir plantando esse país eficiente esse país do futuro que é um país também do presente que nós estamos construindo esse Brasil é um país gigantesco continental não só em dimensões territoriais mas também de um povo trabalhador um povo que teve aí uma condução importante na agenda econômica estamos gerando aí milhões de vagas de emprego nesses últimos 3 anos e meio foram mais 5,5 milhões de empregos gerados temos com a inflação controlada estamos com a inflação abaixo de 6% superávit fiscal de 14,4 bilhões no ano passado depois de 15 anos tendo déficit fiscal estamos fazendo um bom dever de casa e eu tenho certeza que nós vamos continuar colhendo bons frutos disso frutos dos leilões de infraestrutura que nós tivemos então continuem plantando continuem acreditando no Brasil contem com um ministério da infraestrutura técnico onde a gente tem ali um diálogo franco com o setor privado não é poucas vezes que a gente recebe o setor ferroviário lá no ministério da infraestrutura estamos muito fora também de Brasília estamos percorrendo o país inteiro e aí cada vez mais eu fico impressionado como nós temos sorte de ter nascido num país rico eu decolhei semana passada no Embraer e fazendo a refeição ao gafra da Tramontina em Nox Brasil então a gente produz de garfo a avião então é um país muito rico tem uma indústria forte está crescendo vamos investir na infraestrutura porque a gente continua então tendo esse PIB não revisitado que a décima terceira semana consecutiva ele vai continuar crescendo estamos na rota certa vamos sair desse eterno gerúndio do país em desenvolvimento e ser um país desenvolvido que nós temos com determinação com destemor com sacrifício do setor privado assinalado esse desejado encontro do Brasil com a sua grandeza então parabéns ao agro parabéns a todos que fazem diferença do setor de infraestrutura a Rumo a todo setor ferroviário rodoviário e portuário do país obrigado Beto você agora que mensagem passar para os clientes para o produtor o que a Rumo pode ajudar nesse próximo ano eu estou vendo aqui na plateia clientes estou vendo grandes produtores investidores que estão lá fazendo a diferença para o Brasil duas mensagens rápidas a primeira o Brasil tem uma oportunidade única em função do rearranjo geopolítico que está acontecendo no mundo essa guerra vai trazer consequências é um evento triste para a humanidade mas vai trazer consequências e o Brasil vai ter oportunidade de se posicionar de uma forma completamente diferente daqui para frente então a gente precisa ter consciência e isso é oportunidade para todos nós então acho que esse é o primeiro ponto e acho que estamos todos atentos com relação a isso como é que o país vai se posicionar daqui para frente nesse novo rearranjo e mudança completa de uma série de cadeias de suprimentos nas quais estamos inseridos então esse é o primeiro ponto o segundo é garantir que a nossa posição ambiental seja um ativo o Brasil tem uma matriz energética maravilhosa tem uma legislação ambiental que é a mais rígida entre os países desenvolvidos entre os países produtores isso não é um ponto negativo isso é um ponto para a gente capitalizar monetizar e tem obviamente um percentual ainda muito pequeno da sua área plantada é um país que pode sim dobrar a sua produção com a maior tranquilidade via grande eficiência preservando o meio ambiente nós precisamos continuar garantindo garantindo que a nossa posição ambiental seja um ativo para o nosso país frente ao que vem por aí do ponto de vista principalmente descarbonização e os créditos que a gente pode trazer para cá então esses dois aspectos são fundamentais e estamos muito bem posicionados para tirar proveito disso para aumentar ainda a nossa posição então aqui sentado na cadeira do investidor na cadeira de quem está de fato investindo acho que esse é o momento de dobrar a aposta no agronegócio brasileiro senhoras do plus a do o o o o o o o Obrigado.